Salve pessoal, estamos aqui em mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre Astrologia 2020 e alguns movimentos específicos dos astros, depois eu projeto, segundo a minha visão, essa energia para 2026 que para mim será um ano impactante. Fica comigo! Astrologia 2020 e mesmo sem compreender Astrologia, você poderá, junto comigo, entender como essas energias estão conversando. Retrogradação na Astrologia representa uma força aparente no céu, para quem observa da Terra, uma força onde o planeta está indo no sentido contrário, porque os planetas possuem um movimento que eles passam pela eclítica constantemente, eclítica é o lugar, é o caminho por onde todos os planetas marcham, mas existem determinados momentos, por ótica de quem observa da Terra, que esses planetas estão andando no seu sentido contrário. Então um planeta andar no sentido contrário em nosso sistema, isto na verdade não ocorre, mas como a Astrologia, que é a mãe da Astronomia, detalhe importantíssimo, trabalha estas energias no planeta Terra, então o que isso significa? Se nós observamos esses influxos aqui, nós temos a retrogradação como um ponto de revisão, lembrando sempre que a Astrologia lida com arquétipos e não constelações, porque nós trabalhamos as energias do nosso sistema solar e o aspecto único das energias dos 12 arquétipos zodiacais projetados aqui, por isso que comparar constelações com os arquétipos astrológicos aqui é um erro, nós temos todas as constelações, cada qual com o seu tamanho, elas se diferem, e nós temos aqui a nossa Astrologia com os signos do mesmo tamanho, então isso é só uma projeção para que as pessoas reflitam e entendam que a Astrologia é arquétipo a ser resgatado o que o ser humano possui de divino, para que aí sim esse planeta saia da sua inclinação para um eterno equilíbrio e nós voltemos a ter o planeta extremamente harmônico e equilibrado como resultado da nossa consciência coletiva. Mas aí seria assunto para um outro vídeo, mas quem acompanha os vídeos do meu canal sabem o quanto eu converso sobre tudo isso. Voltando ao nosso tema então, as retrogradações elas são aparentes, então como nós adotamos o planeta Terra como observação, elas representam na Astrologia o que? Revisões. E nesse ano de 2020, nós temos muitas retrogradações, algumas coincidências, nunca acredite em coincidência, tudo é causal, tudo tem um porquê, que incide inicialmente no nosso mês de maio. Nós temos no final de abril, aproximadamente dia 25 de abril, Plutão, que foi o primeiro planeta a se posicionar e receber depois todos os posteriores, para gerar a grande conjunção de 2020, que fez todo esse alvoroço por nosso merecimento no planeta. Ele é o primeiro a entrar em retrogradação. Então, na minha visão, Plutão nos traz sempre aquela força de regeneração. Então nós temos a observação, aproximadamente dia 25 de abril. Ele pede para que a gente revise todas as transformações que deveríamos ter feito e não fizemos. Por isso que eu digo que as retrogradações, elas não representam uma coisa ruim. Elas representam uma oportunidade de ver com clareza todas as nossas faltas, todas as energias que nós já deveríamos ter trabalhado e processado e não fizemos. E a astrologia é um excelente caminho para a gente observar isso. Com a retrogradação de Plutão no final de abril, tudo que deveria ser regenerado e não foi, vai emergir. Então as pessoas que não fizeram o seu trabalho continuam conectadas em coisas desgastadas vão começar a sentir uma pressão na vida que pode, possivelmente, se projetar em vários tipos de experiências relacionamentos, família, carreira, saúde, trabalho, parte financeira. Ou seja, se a energia vem e ela te incomoda, ela vem demonstrar, olha, para você fluir com os propósitos celestes, você precisa reciclar um monte de coisa. E reciclar o quê? Principalmente onde você sentir os problemas, onde você sentir os desafios, que você, através da sua força de perseverança, você terá uma grande possibilidade de criar e gerar uma energia fluente para regenerar e transformar e sublimar essa energia para que tudo tenha um andamento legal. Por isso que Plutão, na mitologia grega, representa o deus Hades, o deus das profundezas. Então será absolutamente normal todos nós, independente de onde estiver no planeta, sentir essa pressão interna a partir do final de abril. E essa energia se estica por boa parte do ano. Meio ano de revisão para a gente aprender a lidar com esta energia em 2020 e oferecer fluência para a nossa vida. Tanto no sentido pessoal, como também coletivo, que tanto eu estou falando neste ano. Agora nós temos aquela coincidência que não existe no mês de maio, onde próximo à segunda quinzena, no final da primeira, nós temos três retrogradações que vão trazer para nós um impacto direto na nossa vida e nosso cotidiano, podendo mexer até, e vou explicar por quê, na nossa parte financeira. Ou seja, pode existir, nesse momento atual que a gente está passando, a parte da economia mundial sendo questionada, e etc. Um esforço que tem que existir para manter, de repente, essa regularidade que a gente vive já há tantos anos. Então o mês de maio é um mês de muita atenção. Porque nós vamos ter, inicialmente, a energia de Saturno retrógrado, dia 11 de maio. Ele é o segundo que formou a grande conjunção. Depois, no dia 12, nós vamos ter Vênus, que representa essa parte da valorização e também dos relacionamentos. Já vou me aprofundar mais. E, por fim, dia 14 de maio, a retrogradação de Júpiter, que foi o terceiro que entra na grande conjunção, que foi formada com Plutão, depois Saturno e depois Júpiter. Vênus está nessa jogada como uma consciência que nós vamos ter que rever todas as energias do que nós valorizamos. Vênus, aí que entra a parte financeira. Vênus se associa diretamente a esta parte da valorização e do sentido econômico. E tudo isso eclode agora, no meio de maio. Olha que interessante, isto não é por um acaso. E, por fim, nós teremos, a partir do dia 9 de setembro, Marte, que foi o último planeta que chegou na grande conjunção de 2020, ele inicia a sua retrogradação. Então, todos esses pontos que envolvem a continuidade da energia que eclodiu em março de 2020, terá todo um trabalho de revisão, todo um trabalho de adaptabilidade e toda uma oportunidade de nós revermos todos esses pontos e poder trabalhar isso de uma forma fluente para que nós, tanto no sentido pessoal, como também no sentido coletivo, a gente tenha uma fluência em relação ao ano. Tudo isso está jogado. Eu vou projetar isso no meu computador e vou mostrar e fazer as análises e trocar uma ideia mais aprofundada com vocês. Ok? Vamos lá? Então, agora aqui eu estou com o meu micro. A gente vai trocar uma ideia. Eu vou mostrar para vocês o movimento planetário. Não se preocupem com este mapa interno aqui. Vocês precisam observar o mapa no seu sentido externo, que representa esta energia dos planetas que estão correspondentes à data de agora. Como eu falei para vocês, dia 25, nós temos já a energia do Plutão estando estacionário. Observem que está escrito o ST ali. E essa energia de Plutão começa a sua retrogradação. E ele continua praticamente no mesmo local, porque é um planeta que fica muito tempo ali. Ele está no final de Capricórnio em relação à sua energia. O Saturno já caminhou para Aquário. O Marte também. Seria a grande conjunção de Março já se desmanchando e levando as energias de Capricórnio para Aquário. Isso que é interessante. Júpiter também daqui a pouco sai daqui e já entra em Aquário. Então representa para mim, na minha visão, a humanidade tendo que gerar os valores da nova era. Capricórnio vem, mostrou o caminho e agora fala, vocês têm que aprender a pensar coletivo. Por isso que eu bato tanto. Neste ponto que representa a energia de Aquário, que é onde Marte está transitando aqui no final de abril. Então essa energia vai, vocês podem observar, o Marte está seguindo adiante. Nós já entramos em maio, que no dia 11 de maio nós já temos a energia do Saturno ficando retrógrado, bem no comecinho de Aquário. Então ele entra um pouquinho em Aquário e já vai retornar para Capricórnio. Lembro que tudo que eu estou conversando aqui com vocês, independente de signos citados, é para todos. Então essa energia aqui pede para todo mundo ficar ligado porque ele vai voltar para Capricórnio. Então nós vamos ter a configuração da grande conjunção de novo, envolvendo o Júpiter, o Saturno e também a energia de Plutão. E a energia de Marte está seguindo adiante, como vocês podem ver ali, já está quase aqui no meio de maio entrando em peixes. E representa, como sempre, aquela força que vai ativar essa energia. Só que antes de ativar essa energia, que será em setembro com a retrogradação de Marte, nós temos Vênus junto da energia do Saturno que já está em retrogradação. Vênus entrando na sua retrogradação. Observem aqui comigo, deem uma olhada. Dia 13 de maio, Vênus que está em Gêmeos já inicia a sua retrogradação. Novamente, isto é para todos os signos, independente dos citados. A minha visão astrológica aqui sempre é coletiva, ok? Então essa energia entra na sua retrogradação junto com o Saturno que já está retrógrado, o Plutão retrógrado. Agora aquela coincidência. Saturno dia 11 de maio, Vênus dia 12 de maio e dia 14 de maio, o Júpiter também vai iniciar a sua retrogradação. Olha aqui. Então os 13 em retrogradação, prontos para formar aquela grande conjunção novamente, e o Vênus retrógrado que representa essa parte correspondente à nossa parte financeira, relacionamentos afetivos também, porque Vênus é o regente de touro, que representa as nossas valorizações e a nossa estrutura, assim como também os nossos bens materiais, e também é o regente de Libra que representa as nossas associações, os nossos relacionamentos sérios, os nossos compromissos afetivos, afetivos que realmente são sérios para nós. Então toda essa energia já forma agora em maio, por isso que eu falei que em maio é um mês de grande observação, porque nós temos esse jogo celeste, como eu disse no início do vídeo, de revisões para fazer. Então vamos começar isso. Primeiro vamos iniciar a energia com Plutão, que eu já comentei, está em Capricórnio. Você está no caminho certo mesmo? Você acredita que a sua energia, ela está realmente te produzindo caminhos verdadeiros referente a sua montanha, o seu objetivo, sua meta, o que você escolheu fazer? Se não está, é porque você não regenerou coisas corretas, você está com malas pesadas aí, que você está querendo levar para frente como energias boas, e são energias que você já deveria ter trabalhado há muito tempo. Então observe tudo que tira o seu foco, tudo que não representa uma fluência de acordo com o que você definiu, que é importante na sua vida, tudo isso a partir do final de abril é a retrogradação de Plutão, que está pedindo esse renascimento. Basta você observar se as coisas estão fluindo ou não. Depois, como eu disse, dia 11 inicia a energia do Saturno Retrógrado. E essa força do Saturno Retrógrado que está em Aquário representa, você tem o conhecimento pronto para criar coisas novas, você está com a visão coletiva de uma forma séria, de uma forma compromissada, ou você ainda está todo egocêntrico olhando só para o seu umbigo e não está nem aí com o mundo. Você vai dançar, porque vai começar a judiar essa energia em relação às suas experiências e tudo tende a ficar difícil e complicado. Já para a galera que está fazendo a lição de casa, tudo tem uma tendência a fluir. A visão coletiva fará com que você se sintonize com grupos, com uma realidade coletiva e social de vibrações que só acrescentem coisas legais e bacanas no caminho que você escolheu. Então isso está em jogo aqui. Depois nós temos o quê? A energia do Vênus entrando na sua retrogradação dia 12. Vênus representa diretamente a nossa parte financeira e também os nossos relacionamentos de uma forma geral. E ele está onde? No signo de gêmeos. Gêmeos é o signo da comunicação. Então quem vai sentir bastante essa retrogradação a partir de maio? A galera que só ficou se alimentando de ruído em vez de conhecimento. Ficou acreditando no besterol que tem nas redes. Esse besterol gerou um misticismo cego e desfocado dentro de ti e os relacionamentos tendem a pipocar. Você vai ter que fazer um DR pesado para a coisa fluir. A sua parte financeira pode complicar porque você se encheu de ruído e falta de informação verdadeira e agora você está colocando isso para fora e o universo está mostrando para ti. Você está com mais barulho e mais ruído do que conhecimento. Chegou a hora de você revisar tudo e colocar com um conhecimento verdadeiro dentro de ti. Tudo isso praticamente nos dias 11, 12, 14 começam como influxos extremamente pesados para que você arrume a casa. Já a galera que foi no conhecimento certo não entrou em ilusões e misticismos cegos no sentido de conhecimento vai perceber que passa incólume. Passa abatido em relação a isso e as coisas continuam fluindo. A parte financeira, assim como todos os relacionamentos sérios que você possui, vão continuar firmes. Assim como aquela energia do coletivo que eu já salientei de Saturno em Aquário vai estar bombando. Já a galera que não fez a lição de casa não se reciclou inicialmente com a energia de Plutão vai estar com tudo complicadão. Agora vamos continuar essa energia. Agora você tem o Júpiter, também retrógrado, como eu citei, que representa você aprender a acreditar, ter fé. O que vai acontecer para a galera com esse Júpiter retrógrado que não fez a lição de casa? Vai perder a fé, vai deixar de acreditar que pode. Então vai existir uma grande possibilidade de gente entrando em depressão, gente para baixo, cheio de medo e etc. É o momento de você revisar todas essas energias, se elas aparecerem para ti nesses dias específicos e você procurar alguém que de repente lhe ofereça um foco, um otimismo. Por isso que eu falo sempre, procure uma terapia que você acredite em um profissional que é bacana para ti. Você tem tudo para começar a acordar de verdade. Então não é ruim. Isso vem para mostrar que você está no caminho errado. E é muito melhor você arrumar uma coisa que está no começo do que você deixar empurrar a barriga. E se a galera que não acredita em nada disso aqui que a gente fala, e quando chegar lá para o final do ano, em setembro, quando o Martin entrar na sua retrogradação e ele que foi o pavio que explodiu tudo em março, essa galera vai estar em um parafuso e não vai saber para onde caminha. Então se você ver alguém nessas situações que eu estou comentando, comece a oferecer um auxílio e uma visão para elas acordarem nesse período a partir do meio de maio. Certo? Agora eu vou fazer o movimento dos planetas e ainda vou continuar falando um pouquinho para vocês. Porque em junho e julho nós temos, final de junho e começo de julho nós temos uma coisa bem interessante. O Saturno que está lá em Aquário, ele retorna para a energia de Capricórnio e vem aquele boom energético semelhante, não na mesma proporção, mas no sentido de revisar se nós aprendemos ou não a energia da grande conjunção que aconteceu em Marte. Então olha aqui o movimento dos planetas. Você vê aqui o Marte chegando ali em Netuno que é um momento muito interessante que acontece agora em junho. Preste atenção nisso. O Saturno ainda está em Aquário. O Júpiter voltou e já está se encontrando novamente com a energia de Plutão. E o que ocorre aqui? Nós temos no final da primeira quinzena de junho o Marte se encontrando com o Netuno. Observem essa conjunção. Por isso que o pessoal está falando que junho é um mês complicado. Agora vamos falar um pouquinho desse momento aqui do Netuno junto de Marte em Peixes. Se você ainda está conectado, aí é a minha visão, em coisas correspondentes à era que passou, não estou falando mal do arquétipo de Peixes, seriam aquelas pessoas que ainda se conectam aos valores principalmente de religiões. Está em caminhos desgastados, não sabe observar esse potencial novo. Esse Marte veio para ferver todas essas realidades. Existe possibilidade de escândalos religiosos, de religiosos envolvidos com parte financeira e todo mundo sabe do que eu estou falando, ou mesmo algumas fraudes envolvendo essas realidades, tudo isso emergir. Ou simplesmente de uma forma menor e não coletiva como eu citei de religiões aí que vocês muito sabem de quem eu estou falando, existe a possibilidade de você se sentir totalmente frustrado em relação aos caminhos espirituais que você escolheu. Não estão te oferecendo mais um reconectar bacana. Então muita atenção a esse período aqui da chegada da segunda quinzena de junho. Aí seguindo adiante, vou mostrar para vocês aqui, nós temos o Saturno no finalzinho de junho, 22, 23, pegaram a data aqui, 29, no dia 1º, se não me engano, vamos ver aqui, é isso mesmo, no dia 1º de julho, no dia 2 melhor, no segundo dia de julho, ele chega novamente em Capricórnio. Olha aqui, Saturno a 29, Plutão a 24 e Júpiter a 23, todos retrógrados. Então nós temos, olha eles voltando aqui os três, cada qual na sua velocidade, nós temos essa energia iniciando o processo correspondente à força da grande conjunção que quem não fez a lição de casa, em julho vai sentir todo o peso da energia novamente. Em Marte, ele chega aonde nesse período? Olha aqui, ele está em Ares, fazendo com que todo mundo que não fez a sua lição de casa receba o impacto da força do domicílio de Marte como uma energia que vai deixar as pessoas possivelmente afobadas ou as pessoas querendo colocar a carroça frente aos burros, agora eu resolvo, não dá mais, vocês vão ver quanta gente pode entrar em desespero para tentar resolver as coisas rapidamente e o caminho não é por aí. o caminho é observar os erros e com coragem, com iniciativa e com cautela acreditando e regenerando a energia dos três ali de novo. Procurar arrumar tudo que está falho, não é sair com as falhas ainda, todas mal resolvidas dentro de si querendo arrumar as coisas. Essa é a tônica para o mês de julho. Olha aqui, julho e vai na sequência essa força de Marte, vamos continuar aqui, vocês estão vendo ele caminhar ali e todo mundo retrógrado ali em Capricórnio, ele está caminhando, já chegamos em agosto, olha aqui, ele está no finalzinho de Ares, o que vai acontecer? Em setembro, ele vai iniciar a sua retrogradação ali no finalzinho de Ares, onde ele está em casa e todo mundo que deu o louco e dançou, vai ter que rever tudo, já a galera que está fazendo o seu trabalho que está tudo bacaninha conforme eu citei, tem tudo ainda na fluência. Então aqui nós temos a sequência da energia, olha aqui, dia 9, olha o Marte aqui e ele já inicia a sua retrogradação, ele andando para trás junto com os outros ali, olha que interessante. O Júpiter já deixou sua retrogradação e o Saturno ainda está na retrogradação, mas será o momento onde nós temos a força de Marte retornando e essa energia fica até meados de novembro. Então, vejam que energia que nós vamos trabalhar. Agora eu vou mostrar para vocês o início de 2026. Vou colocar o mapa aqui do início de 2026, que foi um ano que eu citei, que eu acredito que bem no começo mesmo. O finalzinho de 2025, início de 2026, nós temos aqui a energia de Netuno, que eu já até comentei sobre hoje, ingressando na energia de Ares e o Saturno chegando ali também. Então, olha, 1º de janeiro de 2026, então aqui eu coloco, podem observar, o Netuno, ele já está pronto para entrar na energia de Ares, e a força do Saturno está colando em Netuno e representam dois gigantes que para fazer essa conjunção ela demora para acontecer. Então, é um momento muito especial e nós temos a energia do Marte, lembram dele? Passando por Capricórnio e chegando ali na força do Plutão que já está em Aquário. Então, vejam que interessante essa energia. Nós vamos ter no início de 2026 um estélion fantástico formado ali em Aquário que é o signo da Nova Era que eu já falei para vocês que nós temos que começar a trabalhar isso agora em 2020. Então, para mim, o início de 2026 tem uma nitroglicerina energética. Olha aqui, toda a galera aqui e toda a galera aqui. Então, essa energia corresponde a toda a galera em Aquário e toda a galera praticamente firme ali no início de Ares. Então, nós já temos o Netuno chegando em Ares na segunda quizena de janeiro e o Saturno pronto para ingressar ali e fazer essa conjunção com ele. Olha aqui, já estamos em fevereiro, o Saturno já vai entrar, a energia se desmanchou da força correspondente ali do estélion em Aquário e com isso nós temos o Saturno chegando junto de Netuno em meados de fevereiro. Então, estamos de novo próximo ao ano novo astrológico de 2026. Com isso, vocês têm a condição comigo aqui de observar no mapa toda essa energia que em 2026 para mim, final de 2025 e principalmente os meses iniciais de 2026, a possibilidade de um novo julgamento da humanidade, de ter acertado nesses seis anos tudo o que se inicia agora em 2020 ou receber novamente os rigores necessários para que a gente aprenda na marra e para mim não será somente um vírus que colocará a gente em isolamento, serão transformações realmente muito pesadas que pode até ocorrer revoluções, manifestações pesadíssimas onde um novo contexto na marra vai ter que ser implementado para que a gente acorde principalmente para realidades espirituais, tudo isso vai estar em jogo. Então é isso galera, vocês conseguiram ver então através do meu programa o movimento dos astros onde eu coloquei o porquê está se falando tudo isso em relação a energia de 2020 e as retrogradações. Lembro, tudo representa a sua força de superação nesse momento desafiador, não tem essa que está ruim vai ser ruim para todo mundo, a gente vai se ferrar, esquece esse papo. Nós temos que ser pessoas fortes e perseverantes, pensar nesse coletivo conforme eu venho falando há muito tempo que essas energias planetárias elas só vão projetar os seus influxos e elas se tornarão desafios cobradores, vamos dizer assim, se nós merecermos novamente isso, por isso que eu citei o ano de 2026, ali nós vamos ter toda aquela força do Netuno junto de Saturno em Ares que representa o signo do reinício e do recomeço, se nós fizermos a nossa função nós vamos dar o primeiro passo de uma forma linda para ter uma humanidade bombando de energia, fraternidade e tal, só que nós temos que fazer agora. por isso que o ano de 2020 é um ano extremamente importante para através dessas retrogradações que acontecem normalmente, não pensem que são retrogradações, isso está acontecendo nesse ano, não, eles fazem essa retrogradação sempre, devagarzinho, durante os anos, vão se desmanchar, é que em 2020 a retrogradação forma novamente essa energia correspondente à grande conjunção que nós tivemos em março, porque o Saturno, o Júpiter e o Plutão vão se encontrar novamente, citei os meses, junho, julho, e nós temos em maio toda aquela força de tomar cuidado com os nossos relacionamentos, com a nossa parte material, e em setembro é o estupim de novo desta força. Então é isso, galera, vamos simplesmente fazer a nossa parte, não tem essa que os astros estão falando que vai ser ruim e eu estou fazendo direitinho, para quem estiver fazendo tudo direitinho, passa batido por isso e bota para quebrar, então vamos jogar, projetar essas energias para a humanidade, para que todo mundo de acordo com a nossa possibilidade estejam juntos nesta vibração de reconstrução, que é o que nos resta agora, não adianta maquiar o velho de coisas novas, ele vai continuar sendo velho, então que este ciclo agonizante de energias ultrapassadas, ele se finge de verdade e a gente consiga até 2026 fazer as coisas direitinho, é isso que eu aposto, então, claro que até 2026 eu vou conversar muito com vocês, então se você ainda não assinou o canal, aproveita, assina e você recebe as notificações ativando o sininho sempre que eu postar vídeos novos aqui, para a gente trocar essas ideias, dá o seu like, entra no meu site e se inscreve ali no mailing que também por e-mail a gente mostra muita coisa, estamos no Instagram também ali, procura newton.shoots e por fim no Spotify com áudios semanais de tudo que a gente posta aqui e também das nossas lives na medida do possível, então é isso galera, procurei trazer aqui informação para vocês, mas embasada em conhecimento, sem misticismo cego, porque quando chegar 2026 e continuar nisso, nós vamos receber um rigor muito forte dessa energia ariana que é para todos, ok? Grande beijo na sua mente e no seu coração, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente eu acredito em todos nós. Até o próximo vídeo.